Bem-vindos, jogadores e jogadoras! Meu nome é Thiago e esse é o Diário Planeal do seu canal de Magic the Gathering. E a era dos eSports chegaram! E a Wizards correu atrás, apesar de um pouco atrasado, mas ela veio com tudo aí para entrar no mundo dos eSports, no mundo digital dos games com o MTG Arena. Com o anúncio do investimento de milhões em cima do jogo esse ano, através de torneios e eventos, outras empresas aí também estão se agitando para poder organizar alguns eventos aí dentro do MTG Arena. E eu venho trazer aqui para vocês uma grande novidade que vai rolar nesse sábado, dia 26 de janeiro, às 11 horas da manhã. É o primeiro evento da Academy League, um super evento aí organizado pela eChamp, uma organização aí de games e eventos, onde vocês vão poder se inscrever de graça e lutar aí por uma premiação de R$500,00. É isso mesmo, galera! São R$500,00 em premiação, o Top 8 vai ser premiado e nós vamos ter aí 64 vagas para vocês poderem se inscrever e participar desse evento. Para participar desse evento, vocês não vão precisar pagar nada, mas nós temos aí um ranking de corte. Apenas os jogadores e jogadoras com o diamante ou mais vão poder participar do evento. Você pode estar no diamante 4, 2, 1 ou mesmo no mítico, obviamente, e vocês vão poder se inscrever. Se vocês tiverem do platina para baixo, infelizmente, essa não vai poder ser a vez de vocês. E além disso, vocês também têm que ter o Discord instalado aí no computador de vocês. Para quem não sabe o que é o Discord, é um aplicativo aí para a comunidade gamer, né? A galera se comunicar, a galera cria grupos, entre outras coisas. Então a gente vai criar um grupo ali do evento. Todo mundo que estiver participando vai estar naquele grupo e ali é onde vai ser organizado. Então é muito importante, isso é uma das prioridades para você poder participar desse evento. E corra, galera, porque dessas 64 vagas, algumas já foram preenchidas. Porque nós teremos aí alguns convidados. Dentre eles, nós temos aí o Rudá, o Sanduíche e a Karol Anê da Liga Magic. Nós teremos também o Lucas Caparros, que além de também escrever para a Liga Magic, ele foi campeão do último nacional de Magic The Gathering do Brasil. Nós vamos ter jogadores profissionais também, como o Thiago Saporito e o Guilherme Merjan, o Rastaf. E além disso, nós vamos ter alguns produtores de conteúdos e streamers também, como o André Amanente, do Motivo, o Henrique, da Black Air Lotus e o Lucas Sevenzeira. Não dá para ficar de fora desse evento, desse torneio. Mas como as vagas são limitadas, vocês têm que correr. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem se inscreverem. Dê um clique lá, vejam todos os detalhes do evento aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Eu vou deixar o link para vocês baixarem o Discord também na descrição. E não deixem de seguir a nossa Twitch, que é onde a gente vai transmitir o evento no sábado. Vai estar no primeiro comentário aí fixado. Beleza? Se vocês curtiram essa ideia aí de eventos de Magic The Gathering no MTG Arena, deixem um like. Se vocês querem chamar seus amigos para participar junto com vocês, compartilhem esse vídeo aí com eles. E inscrevam-se no canal se vocês ainda não são inscritos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!